Boas pessoal vamos até para mais um vídeo hoje, hoje o vídeo vai ser perguntas e respostas mandei no instagram para vocês meterem e vocês mandaram muitas perguntas por isso eu vou responder a maior parte, mas antes de começar deixem o like maninho, deixem o like eu vou responder a maior parte, se não consigo responder a vossa maninho desculpem mas para outro vídeo eu respondo a vossa, está bem maninho, por isso vota lá maninhos, vamos começar e antes de começar vai estar aí embaixo a Twitch do meu editor que é o meu amigo, pode ser lá para dar um apoio porque merece-me, merece mesmo por isso vota lá maninhos é que está a editar os vídeos, não sou eu por isso que eu sou meio nado, meio não, inteiro, pronto, não sei mexer nessa bosta por isso só sei fazer vídeos, editar não, por isso vota lá maninhos, vamos começar, vamos começar a tocar primeiro quantas caixas há para partes, já comeste? Nenhuma maninho, nenhuma, foi, vai para a outra, vai para a outra, vai para a outra que já estou triste, foi, chupa-se, chupa-chupa-chupa e assim chupa, agora outra coisa não, foi, qual é teu maior sonho? não, não sei não, não sei mano, mas isso é quase impossível mas, é quase impossível mesmo mas muita gente diz aí vai ser fácil mano, eu acho que não vai ser fácil mano, vai ser, não vou ter que dar muita luta mas claro, fácil não é mas, mas vai ser difícil mas, um dia certo posso chegar lá mas, para já, nós com calma, com calminha, chegamos longe, estás bem maninho? o que te faz, o que te faz iniciar o canal de Youtube e porque é um canal de como é a Dima? é assim, já tive outro canal que é a minha prima e e gostava de fazer vídeos mas os vídeos eram tipo, 30 segundos ou nem mesmo, um vídeo que eu fazia lá no canal com ela é uma bosta mesmo mano, agora tenho este canal aqui, que é muito melhor mano, fazer, fiz o vídeo, eu a seguir, já não estava muito tempo com ela, comecei a fazer, fiz um canal aqui em casa e fiz um vídeo de jogos primeiro, primeiro foi para aí 30 episódios de jogos e a seguir foi tipo, muita gente gostava mais que eu fizesse assim, eu comecei a fazer assim, não, comecei a ganhar mais subscritos, a seguir, a seguir, a seguir aqui, desapressatou-me e ajudou-me, a seguir todas agora, eles são de salmos mano, obrigado a vossas três e que um abraço mano, vamos lá então para o próximo, para o próximo tenta fazer um mortal na cama mano, se eu fizer um mortal na cama eu parto-me todo, eu parto-me todo mano, eu não quero ir para o caralho, não, não, eu quero viver mais, vou lá cá Tens que idade, 19 mano, tens 19 anos, porque é que começaste o canal de tu, já a deixar um quadinho, por isso, vais para a outra, mas obrigada mano, que tamanho de sapatilhas, de calças, manda abraço mano, o tamanho de sapatilhas é, não uso sapatilhas, é voltas, mas pronto, é 25 e o outro é 26, por isso, tem umas patas, tem umas patas de mesmo grande, não tem nenhum, ui, que patas de grande, mano, que patas de grande, mano, foi aí, vamos lá, vamos para a outra, ainda, ainda as vigentes, só, 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 já, já tinha dito há pouco, mas pronto, vamos lá, maior anão do mundo, brigadão, maior anão do mundo, maior anão do que fizeste na escola, foi, eu fodi um teclado e não tive que pagar, mano, já estava fudido, mas não fodi mais, pronto, tive que pagar um teclado novo, 5 paus, também foi, a comprar a filha, só bora, foi, o chinoca, 5 euros, 5 euros, 5 euros, um teclado daqueles voos de moço, foi, deve ser daqueles que mandam os seus todos, só é as teclas todas, pronto, Não é preciso ser um estômago, só de coar aí, já foi, já era, meu amigo. Acabou! Por isso, tem calma. Vamos lá para a outra. O que queres fazer quando fores grande? Tenho a vida toda para pensar quando fores grande. Tenho a vida toda para pensar quando fores grande. Foi, já viram? Ah, pois, quando fores grande, imagine. Já não conheço mais, por isso tenho a vida toda para pensar. Vamos para a outra, então. O teu quarto de sonho, se puderes dizer, o aluno ficava... O meu quarto de sonho era... Um quarto de sonho, foda-se. Ferraria, sim, mas não só aconteceu, aconteceu hospedais. Só se for com a perna do olho, mano. Se for com a perna do meio, descia lá, mano. Agora, se for, é complicado, mano. Pá, pois. Não complicado, mas... Vamos lá, mano. Vamos lá, cara. O país que gostava de visitar, mano. O país que eu gostava de visitar. Claro, já fui a França, já passei a Espanha e tudo, mano. Agora... Não sei, não sei, não. Só se for a França e assim, outra vez, mano. Porque é... Vê lá o meu tio e tudo, mano. Só se for lá, não. Agora não sei. Algo que tenha... Tenha marcado na tua vida, mano. Porto, assim que tiver alguém cheio, mano. Me acompanha a vida, tá, mano. Tô a brincar, tô a brincar, mano. Tô a brincar, mano. Tô a brincar, mano. Tô a lá, mano. Vamos a outra, que... Eu tô aqui, até já vou passar a vida, mano. Já fizeste sexo... A menina tinha quantos anos, mano? Já respondi há pouco, mano. Não... Não vi, mano. Não vi, mano. Mano, quando é que pintas o cabelo às cores com os outros youtubers, mano? Eu não vou pintar o meu cabelo arco-íris, mano. Pra quê? Não ia dizer... Ui, que putado palhaço, mano. Não é que não seja. Mas pronto. E eles dizem logo... Fuga que palhaço que anda ali, mano. Que putado palhaço. E eu assim... Fuga. E eu... Eu... Um coadinho só. Um coadinho. Um tarde, um tarde. É só um tarde. Quando é? Quando... Quando é que faz anos, mano? Dia 5 de junho. Pra o ano que vem. Que já passou este ano. Por isso, mano. Tá acabado o ano e tudo. Pra o ano que vem. Faço... 20 anos. Dia 5 de junho. Tá-se bem, mano? Quem quer a mamãe for a vez a seguir. É só não vai com a reforma. Ah... Mostra a tua irmã... Não boi, irmã. É lá pra já. Nunca era pra ser. Mas... Um dia... Sei que sei lá que quando quiser aparecer. Ela aparece. Tá vendo? Mas obrigado aí. Como é a sensação de ser o melhor e a tua... Da tua, mano. Arras, mano. A minha... Tipo... A melhor... É não ser o melhor do... Melhor do Portugal, mano. O melhor do meu tal, tipo... O Alexandre Salto, o Alexandre Pestripo e assim, mano. E... E assim, por isso... Volta lá, mano. A minha falta muito peso. A melhor do Portugal, mano. Porque é que... Começaste o canal de Youtube e metes para... Metas para 2021. Não... Não. Metas para 2021... Não tem, mas era chegar aos... Por menos aos 50 mil. Será que chegar antes? Mas... Não sei, mano. Não sei, mas... Vamos ver. Está sem antes? E... O que veio primeiro... Do ovo... A galinha, mano. Isto aqui é uma pergunta, mano. Como é que é o teu dia a dia, mano? É assim. Quando estou em casa, é... Acordo. Começar. Venho para o computador. Ver... Ter ideias para vídeos. Vou almoçar. Venho. Gravo o vídeo. Mando o vídeo para o meu colega. E... E assim... Ele mete o vídeo. E a seguir... Eu... Fico a ver. E assim, ao fim... Tipo a noite, vou ver canais pequenos, assim, a fazer stream. Vou olhar, às vezes, a versão de sons contra fãs live. E... Assim, mano. E eu era para strip também. Quando... Ele costumou fazer live também à noite. Acostumou ir lá para assistir também. Para ver lá. O homem a dar-lhe-se e outro, mano. Que aquilo também é um espetáculo, mano. Por isso bota lá, mano. Bota lá e... Mais nada. Vamos para a outra. É-se... É-se fodulhão. Ah, obrigadão, mano. É-se fodulhão. É-se fodulhão. Nem... Nem imaginas, mano. É a grama... É... A grama de... Terceira perna, mano. Ai, é o meu grama, mano. Eu estou a fazer tipo... Ela está foda de síntomas. Está foda de síntomas, mano. Para as calças de um bocadinho já, mano. Também não coi. É grama, mano. Vamos até para o próximo, não é? O meu pai entregou o tapete de cinco. Ah, ah, ah... Não, aí passou ali, mas disse que... Esqueças-se dela em casa, mano. Esqueças-se dela em casa. Achas que um dia vai chegar, ou sem, eu soube, mano. Não sei, mano. Eu não sei, mano. Mas que lá que queria, se lá que queria, mano. O sonho era, mano. Mas vai demorar, vai. Mas se um dia lá chegar, tenho que agradecer a vocês todas, mano. És de onde? Grande abraço. Sou de Travanca, pretendo-se a Sinfai. Sinfai, não é de outra coisa. É de Sinfai, está bem, maninho? De onde és? Já respondi agora mesmo. O teu bigode é verdadeiro. Oh, meu. Não sei, maninho. Oh. Ah, filha da puta, mas foda-te. Oh, não sei, man. É meu mesmo. Mas vou cortá-lo. Se vocês quiserem que eu goste, digam aí embaixo. Se não quiser, ele fica com ele, mano. Falei que... É, eu sei que... mas tu é bonito, não é? Oh. Quantas vezes já tiveste a relação sensacional? Já respondi mais lá atrás, por isso. Corta lá. Já se foste vôlei, por ser a mão, abraço. E, manai. És pequeno, mas és grande, obrigado, mano. Não, maninho. Toda a gente veio comigo. Talvez se me desce, que a esposa desce no caralho, mano. Que eu tomo a cagá, mano. Eu ainda brinco comigo mesmo, mano. Por isso não leva mal mesmo. Não leva mal. Não leva mal, mano. Por isso... Como é que agora... Olha... Estava eu a passar na passadeira e eu... Que há... há dois anos, ou um ano, caralho. Passou os pequenitos a prego. Se ele vira-se, ele... Vira-se um pequenito assim para o outro. Falei-a-me o nome. E eu a passar a passadeira. A nem vai seguir a passar a passadeira, mano. Escangalhei uma sogra. E o meu colega ames-me... Ames-me próprio, ames-me em... A escangalhais-me a rir-me-se embora, mano. E eu, a escangalhar-me a rir, mano. Quando eu me sinto de 10 quilômetros,no. Não me fiquei fodido. Eu só escangalhei a rir e eu assim, foda-se. Caralho de moço, mano. É fodido. Não, depois é louco, mano. Escangalhei-me a rir e quando me lamo disso não escangalhei-me a rir. Quer jogar CS comigo? Quando tiver um computador vou jogar CS e eu jogo com vocês. Está bem, mano? O meu computador não aguenta isso. Gostas de cigarro? Já fumaste? Não, não fumei. Por isso não sei se gosta ou não. Por isso não fumei, mano. O que quer ser quando for grande for algum ano? Já respondi, já respondi. Já respondi também com filmes, já, mano. Por isso vou acabar a todo o vídeo. Aqueles que eu não respondi. Respondo noutros vídeos, mano. Não consigo responder a todos, senão o vídeo vai escapar aí de uma hora. Por isso fiquem bem. Até uma próxima, mano. Mas antes de acabar o vídeo, eu digo sempre isso, mas quando acabar... Antes de acabar o vídeo, deixa aí aquele mega likezão e partilhar aí este vídeo para toda a gente. Que este vídeo é grande, mas grande mesmo. Vão estar aí um valendo tempo a ver o vídeo, mano. Como vai ser só um vídeo hoje, vai ser grande, mano, o vídeo. Vai ser mesmo grande e eu vou só o outro editor para o vídeo, mano. E, ó, não te esqueça de meter aí a tua Twitch, estás vendo, mano? Ou tá lá, mano. Obrigado aí por estar daqui. Obrigado aí por ver os meus vídeos e... ... ... ... ... ... ... ...